e aí galera tudo bem com vocês gente hoje o programa zaparoli cautri sabe onde ele está no teatro itália moçada e nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com a cantora e sanfoneira adriana sanches moçada ela está fazendo o show salve lua que é um tributo ao rei do baião luiz gonzaga vocês não podem perder ok moçada com ela revelando tudo para vocês moçada fica ligadinho ok então é isso aí um beijão e até daqui a pouco e aí